Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial e para você que chegou no meu canal muito bem-vindo, para você que já faz parte do nosso canal eu só tenho que te agradecer porque você me incentiva cada vez mais a trazer conteúdos novos para o canal. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de Office 365, nós vamos falar um pouco sobre nuvem e eu trago esse vídeo por conta de uma colega de trabalho chamado Mara Pontes que me incentivou a falar um pouco mais, tem dúvidas sobre a questão de como se utiliza a nuvem, então eu fiz esse vídeo especialmente para ela. Então já vou pedir para você se inscrever no canal, ative o sininho para estar recebendo, se você quiser me deixar alguma sugestão referente a vídeo, algo de tecnologia, deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, para a gente falar um pouco mais sobre nuvem, a gente precisa primeiro entender algo que a tecnologia mudou durante alguns anos das nossas vidas, né? E eu vou trazer aqui para vocês uma imagem muito interessante, que eu acredito que algum de vocês já utilizou esses tipos de dispositivo, né? Eu já sou um pouco mais velho, eu já utilizei até um um disquete que tinha um formato maior, vou pesquisar aqui ó, disquete de 5 1 quarto, isso aqui ó, esses disquetes maiores aqui, tá? Então, falando para vocês, né? O que a nuvem tem a ver relacionado com a questão de armazenamento, né? Hoje, quando nós utilizamos um serviço em nuvem, nós temos a questão de armazenamento, que é uma das informações mais importantes para nós, né? Primeiro eu queria te explicar o seguinte, como é que nós utilizávamos esses dispositivos no passado, né? No passado, por exemplo, se precisava salvar algum tipo de informação do seu computador, do seu trabalho, se você quisesse utilizar novamente essa informação, você poderia ter esse disquete, esse dispositivo e usava no computador da sua casa, né? Hoje, por exemplo, alguns celulares ainda usam os cartões de memórias aqui, né? Os memory sticks ou cartão SD, para poder armazenar suas fotos, né? Existe o pendrive, o pessoal gravava informações em DVD, CD, DVD, mas grande parte das informações que nós guardamos do nosso computador, a gente guarda no nosso hard disk, né? Nosso HD, e todo mundo já deve ter, quem utiliza o Windows, vai lá no C2 pontos, né? Passa também os documentos, seus dados geralmente ficam gravados dentro de um HD. E o que que isso tá relacionado à nuvem, Rodrigo? O que acontece é o seguinte, hoje, com a tecnologia bem avançada, a gente não precisa mais estar utilizando esses tipos de dispositivos. Imagina você hoje fazendo um trabalho, um documento, que seja no Word, né? Lá no seu trabalho, e você fala, olha, poxa, como é que eu vou levar este documento agora para terminar em casa? Hoje existe a nuvem, né? A nuvem, que a gente fala, ela te oferece um serviço de armazenamento de dados, né? Um dos exemplos mais importantes que nós podemos falar é o Dropbox, que ele guarda essa informação em nuvem, né? Numa nuvem. Então, você imagina só, o seu arquivo, o seu Microsoft Word, o seu documento do Microsoft Word, ao invés de você salvá-lo dentro de um dispositivo de armazenamento, você pode salvar agora em um, entre aspas, né? Um pendrive virtual, né? Onde que fica essas informações, né? Onde que fica isso? E a gente vai falar um pouco mais sobre o Office 365, né? E você guarda essa informação lá dentro. Por exemplo, quando você usa a sua conta do seu celular, que você utiliza o Gmail, né? Você tem o Google Drive aqui, ó. O Google Drive, ele é um exemplo simples de armazenamento de arquivos. Estou abrindo aqui o meu Google Drive, né? Algumas algumas coisas que eu faço aqui, eu guardo aqui dentro dele. Então, aqui a gente armazena os nossos dados, a gente consegue compartilhar esses dados com outras pessoas, né? Mas a nuvem, ela também não é somente só um lugar pra você guardar dados, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui no site da Adobe, né? Hoje a nuvem, ela também pode ser trabalhada como modelo de serviço. Como assim, Rodrigo? Eu vou dar um exemplo simples. Antigamente, a Adobe, ela vendia os seus softwares, né? Como nos anos 90, 2000, numa caixinha com manual e você tinha o CD lá do Photoshop e, por sinal, na época era muito caro, já chegou. Eu lembro uma vez que a licença do Photoshop chegou a custar quase 10 mil reais, de tão caro que era, porque você tinha custo de confecção de todo esse material. E hoje, de 2015 pra frente, né? 2012 pra frente, a Adobe, ela resolveu repensar os seus modelos de negócio e resolveu disponibilizar os produtos de uma outra forma. Como? Como, por exemplo, a Netflix. Você assina as ferramentas e eles disponibilizam o software para download, né? E aqui tem até a opção de planos que você pode tá olhando aqui. Tá, deixa eu tá carregando aqui, pessoal, né? Deixa eu jogar minha, peraí, deixa eu jogar meu, minha informação aqui pra cima. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, se você quer todos os softwares da Adobe, né? No seu computador, você tem um plano de assinatura de 124 reais, né? Todo mês. Tem um pacote aqui, ó, do Lightroom e Photoshop e ainda te oferecendo serviço de armazenamento, você pode guardar até 20 gigas, ó, na nuvem aqui, tá vendo? Armazenamento em nuvem. Então, este modelo, né? De serviço em nuvem é algo que é bem utilizado, né? Por exemplo, a gente tinha falado agora há pouco, deixa eu voltar aqui pra trás, no Dropbox, o Dropbox, o Dropbox, é um serviço de armazenamento, que pra mim, ainda é o mais barato de todos concorrendo ainda com Microsoft e Google, olha só, só que é em dólar, né? Então, você tem aqui um, por exemplo, o primeiro plano aqui, ó, de 10 dólares, você consegue colocar 2 mil gigas, né? Você consegue no outro compartilhar 3 mil. Ah, você precisa de muito espaço aqui, né? 24 dólares por mês, com três, eles te oferecem três contas de acesso, você consegue armazenar os seus dados. Então, a nuvem, ela tem esse objetivo. Nesse caso aqui do Dropbox, que é um serviço, né? Que eles vendem pra você e você armazena. Falando em serviços de nuvem e tudo mais e planos de assinatura, né? Veio algo muito interessante na minha cabeça. Olha como você, inclusive, você que é mais novo, acho que você não passou por isso, mas a galera aí da, que é de 80, 90, mais à frente, a gente passou. Antigamente, nos bairros, né? Onde nós moramos, existia o serviço de aluguel de DVD, VHS e tudo mais, né? Quem não lembra da antiga Blockbuster, aquela locadora de filmes, você falava, pô, final de semana, quero assistir um bom filme, né? E olha o que que a nuvem trouxe hoje, né? Antigamente, você tinha que sair da sua casa pra alugar o filme, né? Depois devolver em dois dias o filme e tudo mais. Então, você tinha essa experiência de uma locação de filme. Hoje, a nuvem, a Netflix e a Amazon, né? A Disney, entre outras, seguiram esse mesmo modelo de locação, porém, hoje é tudo em nuvem. Hoje, por exemplo, se você quer assistir um filme, né? E esse filme que esteja aí no catálogo, você faz um plano de assinatura e pode automaticamente assistir o filme que você quer quantas vezes você quiser, porque você tá pagando ali uma assinatura todo mês. Isso é um serviço também em nuvem. Então, se você pegar vários exemplos que acontecem, existem inúmeros serviços online, né? Que se tornaram serviços que antigamente não eram online, agora se tornaram online, né? A Blockbuster, se ela pensasse nesse modelo de negócio, eu acredito que hoje estaria muito bem aí também. Então, Netflix, Amazon, esse é um exemplo, né? de coisas relacionadas à nuvem, ok? Então, por exemplo, hoje você tem também, vamos supor que você tenha uma empresa e você fala assim, ah, Rodrigo, eu quero contratar um serviço em nuvem, onde os meus funcionários tenham acesso ao Word, ao Excel, ao PowerPoint, onde que existe uma aplicação de Meetings, para que a gente possa falar em reuniões e tudo mais. Hoje existe o Google Workspace, né? E o que dentro da plataforma do Workspace, ele te oferece? Hoje, quando você contrata o serviço do Google Workspace, que é um serviço na nuvem, ele vai te oferecer um Gmail com o seu domínio personalizado, então, por exemplo, vamos falar da Blockbuster, né? Quando você contrata lá, então, o Google Workspace, você vai ter, por exemplo, contato arroba blogbuster.com.br, mas utilizando a interface do Google, ou seja, os produtos do Google, né? Ele vai te oferecer uma agenda, um drive, o serviço de Meetings, para você fazer reunião, documentos, planilhas, apresentações e o Google Chat. Vamos ver todos os apps aqui, ó. Tem mais, Forms, Sites, Keep, Apps Script, Cloud Search, Jumbordon e também informações relacionadas à parte de segurança. O Vault, isso aqui é legal, porque você pode ter um cofre de senhas, para guardar suas senhas ali, ok? Bom, a aula vai se estendendo um pouquinho, mas a ideia de hoje aqui é falar sobre o Microsoft 365. igual o Google Workspace, ele também tem alguns planos aqui para as empresas, né? Ele tem aqui, salve até 500 mil fotos, né? Em arquivos com Tera de armazenamento, OneDrive, você tem e-mail, você tem calendário, né? Você vai usar o Outlook, você pode utilizar a mesma conta no computador, no notebook, no tablet, no celular. E ele é compatível, se você usa o iOS, se você usa Mac, se você usa Android, está funcionando, né? E no Windows também, ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou entrar aqui, então, no Office 365. Vamos logar aqui, eu tenho uma conta do Hotmail, tá? Vou logar com a minha conta do Hotmail. E... Para a gente poder... Ah, ele já conectou, já. Ok. Então, para você se ambientar um pouco melhor, o que é o Office 365? Deixa eu diminuir minha câmera aqui, né? Vou deixar eu aumentar um pouquinho aqui para você ter ideia. Bom, essa primeira tela aqui que nós temos do Office 365, é uma tela onde você utilizou recentemente os seus arquivos, né? Aqui você tem arquivos recentes, aqui você tem arquivos fixados, ou seja, se você tem um arquivo que você trabalha muito sobre ele, por exemplo, vamos pegar aqui... Deixa eu pegar um aqui, vamos ver... Estrutura do pensamento. Eu vou fixar ele aqui. Ou seja, você percebeu aqui, ó, fixado? Então, imagina só que você tem um documento que você todos os dias trabalha ele, né? Um exemplo, uma planilha, né? Vou clicar aqui. Você trabalha com uma planilha. Aí, todo dia você precisa utilizar ela, você vem no fixado e você guarda ela ali. Tem os compartilhados, né? Compartilhados é legal, porque vamos supor, você fez um documento no Word e repassou esse documento para outras pessoas. Então, ele fica aqui, nesse caso aqui, né? Projeto integrador 5. Na época, quando eu fazia a faculdade, os trabalhos nós fazíamos tudo em nuvem, né? Então, a gente tinha alguém que abria o documento, compartilhava o link com todo mundo, e a gente utilizava aqui o documento, ok? O que mais nós temos no nosso painel? Se eu vier aqui em todos os aplicativos, né? Eu vou falar rapidamente o que é cada um. Calendário é onde você pode ver as datas dos dias e marcar os seus compromissos e eventos. Climpschamp, eu não conheço, mas provavelmente deve ser algo relacionado à área de vídeos. O Excel, para você que gosta de trabalhar com planilhas, ele está aqui. Eu vou abrir o Excel aqui em uma outra aba. O Forms, é produtivamente Forms, então deve ser bem parecido com o Google Forms. O Office aqui, que deve ser, acho que vai mostrar todo o aplicativo. O OneDrive, o OneDrive é legal. O OneDrive, ele é o concorrente direto do Google Drive. Então, você consegue... Deixa eu, vamos abrir aqui o Office, né? Ele vai voltar para a mesma tela aqui, ok? O OneDrive, o que é o OneDrive? O OneDrive, ele é igualzinho a um Google Drive da vida aqui, tá? A gente vai ver aqui algumas coisas aqui rapidamente, né? Não utilizo mais essa conta aqui, mas a gente vai dar uma olhada junto. Aqui, o Google Forms, né? Se você quiser depois, futuramente, ver aplicativo por aplicativo na nuvem, deixa um comentário aqui, que eu vou fazendo os vídeos de cada aplicativo dentro do Office 365, beleza? Aqui, nós temos aqui as planilhas, né? Vamos ver o que é o livro aqui. Não sei o que é o livro, mas vamos ver o que é o livro, né? Aqui tem um Excel. Tá carregando aqui. Vamos ver o que ele vai carregar aqui pra mim. Vou carregar uma planilha aqui. Eu nem sei o que é. Deve ser de 1900 e pouco isso aqui. Compromissos diários. Café da manhã, tal. Enfim, alguém que tinha desenvolvido uma planilha aí. Ok? Então, nós temos o OneNote. O OneNote também é legal, porque ele é um arquivozinho de bloco de notas. Sabe o bloco de notas do seu Windows? Você pode ter ele virtual. Na internet mesmo, virtual. Onde você pode fazer as suas anotações. Ok? O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. O Outlook, pra você ver seus e-mails, né? Pessoas. Provavelmente... Isso aqui é legal, porque ele deve ser igual o Google Contatos, onde você pode armazenar os contatos dos seus clientes, das pessoas, amigos, enfim. Eu acho que eu devo ter até alguma informação aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem o PowerPoint. Tem o Proteção pra Família. Tem o Skype. Tem esse Solway, Solway, X-Way. Tem o Tarefas Pendentes. Você que utiliza o Trello, né? Você quer gerenciar as suas tarefas, você pode usar ele, né? Como se fosse uma ferramenta de To-Do, né? Fazer. Microsoft Teams. Então, por exemplo, você não precisa ter tudo isso instalado no seu computador. Você, diretamente aqui na própria plataforma online, você consegue utilizar. E o Microsoft Word, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Ele abriu o bloco de notas. Aqui eu não tenho nada. Aqui, pessoas. Tá vendo? É a parte de... De cadastros, né? Ok. Vamos fechar aqui o Excel. Fechar aqui. Fechar. Fechar. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos mostrar aqui o caso Word, né? Como é que eu faço pra trabalhar na nuvem, então, com Word? Ó, legal. Uma coisa bem interessante. Eu não utilizo o Windows, né? Eu utilizo o Linux. Então, eu não consigo nem instalar o Microsoft Office aqui na minha máquina. Mas eu quero trabalhar com um documento online. Eu vou vir aqui, ó. Novo documento. Ok. E vou começar a utilizar o Word diretamente aqui no meu navegador, né? No meu Google Chrome. É recomendável você utilizar ferramentas diretas da própria Microsoft. Acho que o Microsoft Edge, pra utilizar a nuvem, acho que seria mais interessante. Porque assim você evita de erros, né? Então, vamos lá. Vou criar aqui um documento aqui, né? Aula sobre o Microsoft Office 365. Eu vou centralizar aqui, bonitinho. Ó, que coisa bacana. Ele segue praticamente o mesmo layout do software, né? Office 365. Vamos lá aqui. Início. O que nós temos aqui, ó? Corpo, né? Eu vou falar que eu estou... Deixa eu ver o que tem aqui. Fontes do Office. Eu posso trocar a fonte do Office. Vamos lá. Gostei dessa. Tem que... Tem que... Ah, tá vendo? Só posso utilizar essa fonte porque eu tenho que me tornar premium. Então, eu vou usar calibre mesmo. Vamos deixar aqui fonte 24. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem os recursos aqui do Office. Ok? Pô, legal. Fiz meu documento. Eu quero salvar meu documento. Você clica aqui, ó. Documento 1, ó. Né? Aula... É o melhor. Aula Office 365. Ok. Ele acabou de salvar esse documento lá na minha nuvem. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou vir aqui em recentes. Eu só vou dar uma atualizada no meu navegador aqui, ó. Era pra estar aqui. Como é que eu salvei? Aula Office. Vamos ver aqui, ó. Aula Office. Apareceu? Para pra estar aí. Eu busquei? Não? Documento. Sete minutos. Bom, vamos mexer aqui. Daqui a pouco ele deve estar aparecendo lá na nuvem. Ok? Vou colocar aqui pra... Pra esquerda, né? A gente falou de dispositivos de armazenamento. Tá muito grande isso aqui, né? Vamos diminuir. Vou colocar um padrãozinho básico aqui de 12. 12, não. 14. Falamos sobre... Serviços em nuvens. Falamos sobre o Dropbox. Falamos sobre a Adobe. O Google Work. Spaces. Enfim. Você pode trabalhar normal. Como eu estou utilizando uma conta gratuita do Hotmail. É bem provável que eu não tenha alguns recursos disponíveis. Mas, por exemplo. Se eu quiser compartilhar esse documento com uma outra pessoa. Eu consigo? E quais são as formas de compartilhamento? Aqui, ó. Tem um botãozinho azul. Eu vou clicar em compartilhar. Eu posso compartilhar esse link. Eu vou clicar em compartilhar. Eu recomendo sempre vocês clicarem no compartilhar. Por quê? A gente vai ver já aqui, ó. Porque eu compartilhar... Eu posso compartilhar... É ali, ó. Ele diz, ó. Qualquer pessoa com link pode editar? Aí você pode... Você fala assim, não. Eu quero especificar pessoas. Não são todas que eu quero que tenha o link. Então, você pode aqui especificar pessoas. Ou qualquer uma com link. E aí tem outras configurações. Permitir edição. Você pode definir uma data. E uma senha. Aí você tem que encaminhar a senha para a pessoa. Até um período para que ela possa fazer a edição do documento. Ok? Então, eu vou cancelar aqui. Eu vou falar. Eu quero que o Rodrigo tenha acesso. Ok? E aí, você pode colocar quantas pessoas você quiser e envia. Aqui, praticamente, você está enviando um e-mail e anexando a mensagem. Rodrigo, segue o arquivo da aula sobre Office 365. Eu vou clicar em enviar. Pronto. Esse link já foi enviado para o Rodrigo. Quando ele abrir, se ele tiver uma conta dentro do Hotmail. Ou se ele tem acesso, se esse Gmail dele estiver dentro da plataforma do Office 365, ele utiliza normalmente. Ok? Agora, eu quero dar um refresh aqui. Para saber por que o meu documento não está aparecendo ainda. Que legal, hein? Era para estar aparecendo. Vamos ver. Compartilhado. Realmente, era para estar aparecendo e não apareceu. Vamos lá. No OneDrive. Vamos entender aqui por que ele não está aparecendo. Pode ser que ele apareça no OneDrive, mas não naquele painel lá. Olha, ele está aqui. Está aqui. É um documento que a gente abriu recentemente. Então, para você visualizar o documento, você vai no OneDrive. Ele está ali. Você pode mudar a forma de comer esse PIDO aqui. Está vendo? Você pode colocar como lista. Ele vai te trazer como lista. E aí, você clica aqui, modificado em. Você pode ordenar. Você fala das mais recentes para a mais antiga. Aí, está vendo? Tem a pastinha aqui. Meu documento está aqui. Ok? Então, trabalhar em nuvem é muito legal. Porque, por exemplo, estou aqui no meu computador de casa. E se você tem dentro do seu celular o Office 365, o aplicativo do Office 365, você consegue trabalhar nesse documento através do seu celular. Então, em nuvem é muito interessante. E quais são os benefícios que eu vejo? Você pode estar trabalhando com outras pessoas, o mesmo arquivo. Ali, conversando com ela automaticamente. Você pode compartilhar esse documento com outras pessoas. Mas, existe um problema que eu vejo muito importante. Que é o seguinte. Trabalhar em nuvem é um negócio legal. Mas, desde que você tenha as suas senhas da sua plataforma de nuvem, muito segura. E, toda hora, sempre está trocando. Porque, se alguém descobre sua senha, tem todos os acessos aos seus documentos. Essa é a desvantagem. Agora, por exemplo, se você está trabalhando com um documento que está dentro do seu computador, qual é a desvantagem disso? Se, de repente, você tem um documento que é muito importante e, de repente, deu uma queda de energia. E, do nada, o seu HD parou. Como é que você vai recuperar esse arquivo? Essa é a desvantagem de você estar utilizando ainda os modelos tradicionais de dispositivos de armazenamento. Eu, muitas vezes, já perdi documento salvo em pendrive, disquete, CD. Falei, gravei um negócio no CD e fui ler e não estava mais aparecendo. Então, a nuvem, ela te dá esse modelo também de armazenamento, que é um modelo de segurança. E é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco extenso, mas somente para explicar, serviço em nuvem hoje é algo muito importante. Se você que trabalha em uma empresa e tem o modelo de nuvem, você pode estar trabalhando tranquilamente. Olha só, mais uma dica aqui. No OneDrive, se você quiser criar um novo documento, direto do OneDrive você cria o seu documento. Ok? Então, vamos abrir aqui rapidamente, só para a gente finalizar a aula aqui. A gente no Word, tá? Tá carregando aqui, pessoal? Você deve estar se perguntando, ah, mas, poxa, existe a possibilidade de eu querer salvar um PDF na minha máquina? Você pode vir aqui, arquivos, salvar como. Você pode baixar como PDF, você pode renomear o seu arquivo. Se você conhece bem sobre essa questão de Word e tudo mais, você vai ver que não muda nada. No meu caso, por eu estar utilizando uma conta gratuita, eu não tenho muitos recursos. Aqui em cima a gente tem um botãozinho, inserir, imagem, desenho, layout. Você pode pesquisar aqui no seu texto, vamos ver. É isso? Workspace. Ah, não, essa ajuda aqui é para uma outra coisa. Você pode adicionar uma pessoa para fazer revisão do texto. Olha que coisa bacana. Ou você é a pessoa que faz a revisão, né? Esse é o modelo de edição. Você pode falar, não, eu quero que este documento, vamos supor que você finalizou um documento, que seja um edital, ok? E aí você fala assim, quero disponibilizar esse documento para outras pessoas, e a partir de agora, as pessoas não vão poder nem editar e nem revisar. Vai ser só exibição. E aí eu torno esse documento como um documento de exibição. Ou seja, a pessoa só lê. Você percebeu? Ela só faz a leitura. Você viu que sumiu até a barrinha aqui, né? Vou voltar aqui em editar, para editar o documento. Mas como eu sou o proprietário do documento, eu tenho essa possibilidade. Ok? E aí a pessoa que recebeu o link vai ter só como leitura. Então, pessoal, acho que é isso. Mara, se você tiver dúvida, deixa o seu comentário. A gente vai batendo um papo. E vamos falando aí, tá bom, pessoal? Logo, logo tem mais novidades para o nosso canal aí. Um abraço, valeu!